Vamos falar sobre audiovisual? Pra quem não me conhece, eu me chamo Júlia, eu sou fotógrafa e videomaker, e atualmente eu tô morando em Marsella, na França. Eu decidi criar um espaço aqui pra que a gente compartilhe experiências do ramo. Então eu tô chamando pessoas que trabalham nessa área, de diversos lugares do mundo, pra virem contar um pouquinho as histórias de bastidores que elas viveram. Vocês vão ver vídeos em português, em francês, em inglês, mas sempre com legenda pra que todo mundo entenda. O nosso primeiro convidado se chama Léo Leiner, e ele vai contar um pouquinho sobre o trabalho dele com drones. Meu nome é Léo Leiner, eu sou piloto de drone, sou cinegrafista, fui convidado pela Júlia Beatriz Grasman pra falar um pouquinho do meu trabalho, de alguma imagem que eu fiz e dos bastidores. Eu não resisti, acabei escolhendo três, né? A primeira imagem que eu queria compartilhar com vocês é uma que eu filmei em 2018, que é parte do filme que chama Beautiful Gun, do meu amigo Gabriel Corrêa, que é diretor. Em termos de bastidores, é sempre desafiante a gente voar na neve, o drone é feito pra voar a zero graus, a gente tava a menos 10, então a bateria acaba rápido. Vocês tão vendo aí nesse take, a gente teve que coordenar no rádio, interferência, vários desafios, mas o resultado é esse aí. Pô, adoro voar na neve, temperatura. Isso aí foi filmado em Hevelstoke, na Colômbia Britânica, no Canadá. Em 2014, eu filmei pra Discovery Brasil, um programa chamado Rio Resgate, sobre os salva-vidas do Rio de Janeiro. E parte da rotina de treinamento deles é subir no Morro Dois Irmãos. E a equipe subiu, né, na missão, com o drone na mão, pá, chegamos lá em cima, filmamos o treinamento, e as imagens são essas aí que vocês tão vendo. Gostou suor, né, passando por dentro da comunidade, mas foi bem legal, parte das aventuras de se trabalhar como piloto de drone. E pra fechar, nos intervalos das gravações de Havaí 360, eu voei meu drone bastante ali, vocês tão vendo aí o quão pertinho às vezes a gente chega dos surfistas, né. Muitos drones chegam perto um do outro, existe o perigo de colidir, depois que termina o trabalho, a gente precisa limpar o drone direitinho pra tirar o sal e etc. Enfim, o Hawái é uma vibe, né, um privilégio de poder compartilhar essas imagens com vocês, e é assim, né, é adrenalina em pipeline, é dentro da água e é fora da água, da areia ali, ó. Enfim, é isso. Muito obrigado, Júlia, pela oportunidade, e isso aí, vamos curtir o trabalho da galera toda aí. Valeu! Léo, muito obrigada por ter mostrado aí as suas imagens super imersivas, parabéns pelo seu trabalho, e quem quiser ver um pouquinho mais sobre o trabalho do Léo, é só entrar no Instagram dele, que tá aqui na tela. Então me conta o que você achou desse primeiro episódio, se você tem alguma sugestão a me fazer, é só escrever aqui como comentário, e se você é um fotógrafo ou videomaker que quer vir contar a sua história, é só entrar em contato comigo, tá bom? E na semana que vem, a gente vai descobrir as histórias da Claire, que é uma fotógrafa francesa que tá morando na Turquia. Então fica aqui conectado, e eu te vejo na próxima semana.